Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cidade. A gente está aqui na Avenida José Olavo Sampaio de Presidente Dutra para acompanhar o trabalho da turma do DENIT, né? Estão realizando serviços de manutenção da avenida. Como você sabe, esse trecho aqui que fica entre o Siretran e a entrada da rua 28 de Júnior Sul é um trecho bastante crítico. Como vocês podem observar, o trânsito está bastante lento nesse momento e os motoristas que trafegam pela rodovia aqui tem que ter um pouco de cuidado. Falando com o representante aqui, responsável pela obra, ele falou que o problema está na lateral da pista, onde tem um cano que vem causando constante vazamento e aí acaba prejudicando o asfalto. A gente está aqui acompanhando o trabalho do DENIT e o responsável da obra também informou que lá na BR-135, aqui próximo à Presidente Dutra, os trabalhos continuam por lá. Como vocês sabem, o local teve uma certa erosão, tem um buraco enorme lá e eles informaram que o engenheiro do DENIT já está em Caxias pedindo a liberação para que eles comecem os trabalhos naquele local. Informou também que vai acontecer um desvio na lateral e aí eles vão poder trabalhar de forma tranquila. A previsão é que a partir de segunda-feira eles iniciem os trabalhos da BR-135. A gente segue por aqui acompanhando os trabalhos do DENIT. Lembrando, Paulo, que quando é para a gente cobrar, a gente cobra, mas quando é para a gente elogiar, a gente também elogia e a gente percebe que constantemente as equipes do DENIT estão em Presidente Dutra realizando esses trabalhos de manutenção. A gente segue com você aí nos estúdios do programa Balanço Geral. Tchau.